Olá, meus amigos, olá, minhas amigas, tudo bem com vocês? Pronto, chegamos àquele momento de montar a cesta em louvor à Santa Sara. Hoje é dia 24 de maio, é o dia de montar aquele balaio para oferecer ao povo cigano, para oferecer à Santa Sara. Eu estou gravando este vídeo, são 10h15 da manhã, tá? Isso aqui está sendo gravado e esse vídeo vai ficar no ar logo que eu terminar de editar, tá? Vou editar bem rapidinho, mas lembrando que eu só vou arriar esse trabalho às 18h, ao vivo, junto com vocês, tá bom? Então, se você quiser fazer o seu balaio de frutas, ainda dá tempo, tá? Corre lá no mercado, compra as frutas, compra as coisas que tem que pegar e fazer para ofertar. Se você não tiver condições de comprar a cesta de Vime, pode comprar uma tigela, alguma coisa que você possa colocar as frutas dentro. Lembrando mais uma vez, o que vale é a intenção, tá? Não é o que você está dando. Você não precisa pegar e dar um pomar, tá? Você vê uma cesta de frutas enorme, com ouro, com nada assim não. Dê o que você pode, entrega o que tem no seu coração, tá? O que vale é a intenção. Vocês vão notar aqui que no estúdio, Olha, quando eu morava no Rio de Janeiro, eu já achava que o meu estúdio era pequeno. Aí eu vim para cá, para essa casa, um quarto só é um estúdio. E eu falei, putz, agora está grande. Agora não tem que não estar grande. Está pequeno. Olha aqui atrás da minha cabeça, ó. Tudo que montadinho para mostrar a cesta para vocês. E aqui eu não estou conseguindo nem me mexer direito. Quer dizer, eu vou ter que verificar uma coisa maior ainda Para fazer, para ter mais mobilidade aqui. Eu acho que eu tenho que fazer outro cabeamento para colocar outras câmeras aqui. Mas vamos ao que interessa. Eu vou fazer junto com vocês agora a cesta. A cesta está aqui do meu lado. Eu vou montar com vocês. Ao momento que vocês forem montar a cesta, não há necessidade de acender uma vela, Fazer dessa forma, porque você está só montando a cesta. Você não está cozinhando nada. Você não está misturando nada. Só tenta pegar e fazer com pensamento bem leve. Com nada de desejos ruins. Pensamento negativo. Faça alguma coisa bem positiva. Pensamentos alegres. Coisas boas. Pedindo prosperidade. Tá bom? Então vamos lá. Uma outra coisa que eu tinha que mostrar para vocês. Eu vou mostrar já já. Então já falei, né? Seis da tarde eu estarei arriando o trabalho junto de vocês. Vamos lá então para ver a cesta? Olha aí. Pronto. Deixa eu só girar aqui. Porque aí fica melhor para falar com vocês. Pronto. Microfone aqui eu tenho que mostrar. Vou ter que mostrar isso para vocês. Isso daqui não é obrigatório vocês fazerem não. Como eu sou feito no santo, todo o trabalho que eu faço, eu também louvo primeiro Exu. Então aqui tem sete limões. Esse limão é o limão siciliano. Que é colhido aqui também. Catandu foi um amigo nosso que deu. Acho que tem mais de 30 aqui. Então eu vou ofertar isso a Exu. Aqui dentro tem outras coisinhas também que eu não posso falar. Isso daqui eu vou arriar primeiro para Exu. E depois eu vou fazer o trabalho de Santa Sara. Vocês não precisam pegar e ter essa preocupação não. Fica tranquilo. Vamos começar. Aqui está a cesta. Como vocês podem ver. Deixa eu pegar e puxar para cá para ver como o microfone não vai ficar na frente. Aqui está a cesta. Como eu falei que precisava. As sete fitas coloridas. Tem sete fitas aqui direitinho coloridas. E aqui eu vou colocar uma coisa também que eu não coloquei na lista para vocês. Que é uma casa de cera. Marcelo, por que você não colocou a casa de cera? Porque isso daqui é um fundamento. Fundamento é o quê? Alguma coisa que eu não posso ensinar para vocês. Eu vou... Isso daqui eu vou fazer na minha cesta. E as pessoas que pegaram e quiseram que eu colocasse o nome também junto. Que fizeram aquele contribuição simbólica. Também vai estar aqui dentro com o seu nomezinho. E com essa casa de cera. Ela tem um fundamento. Então vamos começar com a casa de cera. Eu tive que pegar desse jeito. Porque tem um negocinho dentro da casa de cera. Que aí como eu falo é um fundamento. Vamos começar a montar a casa de cera. Eu começo no... A casa de cera não. A cesta. Eu começo pelo leque. Olha aqui. Deixa eu colocar para esta câmera aqui. Que fica melhor. Aqui um lindo leque. Eu começo montando assim, tá? Lembrando que essa parte é a parte da frente da cesta. Mais uma vez falando para vocês, ó. Sem cortes, tá? Vou fazer o máximo possível para não cortar. E vamos lá. Primeira qualidade de fruta. Vamos colocar a banana. Sempre vamos começar colocando as frutas maiores, tá? Para fazer a base. Mamão. Olha só. Já estou fazendo a base. Depois eu prometo que eu limpo também o escritório, tá? Estou jogando tudo no chão. Mas depois eu limpo. Frutas também que eu sou louco. Essa daqui, ó. Essa daqui é a manga tome. Tá? Eu gosto muito do cheirinho dela. É maravilhoso. Eu comprei dois, dois mamões, duas mangas tome, mas não há necessidade. Como eu falei para você, para vocês, a gente tem que pegar e colocar aqui na cesta sete qualidades de frutas, independente da quantidade. Vamos agora a outra daqui, ó. Vamos usar a maçã. Olha que maçã bonita, ó. Pronto. Aí você deve estar se perguntando, pai Marcelo, mas você colocou limão para Exu? Por que você não coloca na cesta limão? Lembra que a gente conversou também, né? Fruta cítrica não pode ir nessa cesta. Aqui, ó. Pera. Olha lá como já está acertando lá o leque já. Está ganhando firmeza ali. Olha. Parecendo quase um pavão, né? Você está vendo? Aqui o leque vai abrindo. Vamos agora a sexta qualidade de fruta. Essa daqui eu também me amarro por causa do cheirinho também, ó. Essa daqui é a goiaba. Vamos colocar mais uma goiaba. Pronto. Olha como ficou. Não vou negar para vocês, tá? Vou até mostrar aqui, ó. Tem mais goiaba aqui, mas essa aqui é minha. E a sétima qualidade de fruta. Comecei a mexer aqui em fruta. Começou a ver aqueles mosquitinhos de fruta, né? Deixa eu pegar aqui para não cair. Olha que lindo. Olha a uva. Tá? Marcelo, mas tem uva que é um pouquinho azedinha. Eu provei antes. Essa daqui eu provei antes, tá? Olha que lindo que ficou. Sobrou aqui uva. O pai vai amassar elas também. Amassar é comer. Comerei também. Continuando o que nós temos que fazer. Aqui eu já tenho a vela branca. Que esse vai ser no momento que a gente vai arriar o trabalho. Aqui tem o baralho cigano. Qual baralho que eu vou poder pegar e colocar para o Marcelo? Pode ser qualquer tipo de baralho. Pode ser até o baralho de naipe. Tá? Esse daqui está escrito baralho cigano. Mas independente pode ser qualquer tipo de baralho. Esse baralho, ele vai retornar com você, tá bom? Não vai pegar e ficar na rua, não. Ele volta para você. Assim como o leque também. O leque volta para vocês. Aí vocês podem usar à vontade. Tá aqui, ó. Ó o baralho. Eu vou pegar o baralho. Vou colocar em qualquer local, ó. Tá? Nós temos aqui as moedas douradas. Lembra que eu falei para a gente pegar e limpar legal a moeda para ela ficar bem douradinha? Eu estou utilizando dessa vez moedas de 25 centavos. Por quê? Porque lá no Rio de Janeiro eu conseguia moedas de 10 centavos e de 25 no banco. E ela novinha. Principalmente de 25 centavos. A gente comprava no sachê. Como que a gente vai fazer? Olha aqui, ó. Pegando a moeda e colocando... As sete moedas. Vamos agora para o incenso? Falei para vocês também sobre o incenso que tem que ser um incenso doce. Deixa eu pegar aqui, ó. O incenso. E mostrar para vocês. Eu não quero fazer propaganda, né? Então vou mostrar rapidamente. Rosa branca. Tá? Incenso de rosa branca, como eu falei. Como é que colocaremos esse incenso? Você vai prender aqui, ó. Por exemplo, manga. Olha lá. Furei na manga. Tá prontinho. Ok? Voltou aqui a gente pegar e colocar o quê? Pai Marcelo, esqueceu de colocar o lenço. Não esqueci, não. Lembra que eu falei que tem algumas coisinhas dentro daquela casa de cera? Então, é um fundamento. E eu utilizo também um pedaço do lenço. E eu coloco. Vocês, como não estão fazendo essa parte da casa de cera, agora seria o momento de colocar também na cesta o seu lenço também. Em oferta a cigana e para a Santa Sara. Ao momento que a gente for arriar, também vou explicar isso às seis da tarde. Vocês que quiserem utilizar o perfume, vocês vão borrifar no ar o perfume. Não é no trabalho, não. É no ar. Vocês vão borrifar um pouquinho de perfume antes de acender a vela. É antes de acender a vela, tá bom? E aí vocês borrifam no ar para ficar um ambiente cheiroso. E assim você ofertar essa linda cesta. Vamos lá. Faltou também o mel. O mel, ao momento que você terminar a sua reza e você começar a fazer seus pedidos, você vai jogar o mel por cima, pedindo o que você está desejando de fartura, prosperidade e assim por diante. Você vai jogando o mel, aquele risquinho de mel e vai fazendo seus pedidos. Vamos então verificar se está tudo certinho aqui. Uma cesta de vime. Ok. Marcelo, mas você está verificando agora? Eu já tinha verificado antes. Como eu falei para você, com todo o trabalho que eu faço, antes de tudo, eu coloco tudo aqui à mostra e jogo quatro búzios. Tem um fundamento também. Quando eu jogo, é para verificar se vai alafiar, se está tudo certo, se está faltando alguma coisa, se está sendo aceito. E obviamente eu já joguei, já fui muito bem aceito. Cesta de vime está aqui. Sete qualidades de frutas estão aqui também. Sete moedas douradas. Sete moedas de R$0,25 já coloquei lá dentro. Sete fitas douradas estão aqui em cima, todas amarradinhas. O mel vai ser no momento que a gente já riar. A vela branca está aqui, no momento que a gente já riar também. Um baralho de naipe ou um baralho Lenormand ou um leque. Eu comprei o baralho e potei o leque também lá dentro, lá atrás. Um incenso doce, está aqui o incenso de rosa branca. E o lenço? O lenço eu coloquei dentro e está no fundamento ali junto à casa de cera. Como eu falei para vocês, é opcional a parte do perfume. Então, está pronta aqui a nossa cesta cigana. Deixa eu só arrumar de novo aqui o leque. Essa é a parte mais bonita que tem, uma das partes mais bonitas que tem do trabalho. Deixar como se fosse um pavão, bem abertinho. Olha lá, deixando bem abertinho, como se fosse um pavão. Essa é a parte da frente do trabalho e lá é a parte de trás. Atenção na hora de pegar e colocar o incenso para evitar queimar as fitinhas também. Está bom? Então, está aqui, está pronta a nossa cesta. Agora é só esperar... Opa, não cai não. Agora é só esperar dar o horário, às seis da tarde, para a gente fazer aquela nossa reza. Que a gente já está fazendo já há seis dias. Hoje é o sétimo dia. E arriar essa linda homenagem ao povo cigano e à Santa Sara. Está bom, pessoal? Simples, simples, simples fazer esse trabalho. Agora eu ensinei o Beabá com vocês. Lembrando mais uma vez, o que eu estou fazendo aqui está sendo gravado, tá? Não estou fazendo ao vivo. Qualquer dúvida que você tiver, escreve aqui no comentário, que hoje eu vou ficar... Vou botar sim em plantão para verificar qualquer dúvida de vocês e responder agora no momento. Pai Marcelo, não tenho condições de comprar essa cesta. Deixa eu até voltar aqui na mesa. Olha lá, não tenho condições de pegar e comprar essa cesta aqui. Não tenho condições de comprar essa cesta? Não tem problema, você pode pegar e fazer junto de uma vasilha, um alguidar, aquele de barro que eu peguei e estava mostrando para vocês. Deixa eu tentar trocar aqui. Pronto, vamos botar amarelinho aqui, uma luz amarela, que hoje a gente está pedindo de ouro cigano. Vamos colocar assim a nossa mesa, tá? Então não tenho condições de comprar essa cesta. Então você pega e compra um alguidar, um alguidar de barro, um oberô de barro, um alguidar de louça e coloca suas frutas. Mas já que você vai comprar um alguidar, ele é um pouquinho menor, então diminua a quantidade de frutas. Tá legal? Olha aqui como ficou. Deixa eu só levantar aqui, aqui e aqui. Aí, para mostrar para vocês. Aqui é meu computador, tá? Aqui ficou bem bonito, né? Pronto. Não tem condições de comprar a cesta, não tem problema. Comprou o alguidar e o oberô, tá? Qualquer dúvida que vocês tiverem. Se estiver faltando alguma coisa, não deixe de fazer. Eu não estou encontrando o leque, eu não estou encontrando o baralho. Não importa, como eu falei para vocês, o que vale é a intenção. Pai Marcelo, eu não tenho condições de arriar esse trabalho na rua depois das seis da tarde. Não tem problema. Entra em contato comigo, fala assim, ó, meu nome é tal, minha data de nascimento é tal. E eu estou te dando essa contribuição simbólica. Tem uma contribuição simbólica de 20 reais. Você paga 20 reais e manda o seu nome, tá bom? E a gente pega e eu vou colocar aqui o seu nome junto da cesta. Ao momento que eu estiver arriando, vocês vão ver que está cheio de papelzinho aqui dentro. Que são as pessoas que a gente está colocando em oração aqui. Você que vai arriar na rua, acenda a vela, jogue o mel. Peça, faça os seus pedidos, acenda o incenso, tudo direitinho. Fica por volta de 10, 15 minutinhos junto da cesta. Terminou isso, recolha tudo e jogue no lixo, tá bom? A cesta volta para a casa de vocês. O baralho cigano volta para vocês, é de vocês, tá? Para vocês guardarem com você. O leque também guarde com você, é de vocês também. As frutas, tenta tirar um pouquinho de cada fruta, tá bom? Não precisa ser uma de cada um, mas tira um pouquinho e enterra no local onde você está. Como se estivesse fazendo uma comunhão, entregando para a terra também um pouquinho. Tira um pedacinho da maçã, tira um pedaço da goiaba. Pode morder mesmo. Tira um pedaço da uva, pega um pedaço da banana, enterra tudo ali. E recolha tudo. Leva já um saquinho de lixo para recolher tudo e colocar no lixo. A gente está entregando para os guias que são muito ligados à natureza. Os ciganos são adoradores da natureza. Então, não vamos poluir, não vamos sujar as nossas ruas e também a natureza. Tá bom, pessoal? Então, opa, viu? Minha cadeira bateu ali atrás, mas não tem problema. Então, pessoal, só lembrando mais uma vez, eu estou de plantão. Se vocês tiverem qualquer dúvida, entre em contato, coloque aqui nos comentários. Fala a sua pergunta que eu estaria aqui respondendo a todo mundo. E até daqui a pouco, às 18 horas, para a gente fazer a última reza e a nossa riada em homenagem à Santa Sara Kali, padroeira e rainha dos ciganos e também ao povo cigano. Optia! Salve Sara Kali!